E o Joel Pinheiro finalmente anunciou a sua saída da Jovem Pan News. E fizemos um compilado dos piores momentos dele lá. É verdade, pé de pano. Fizemos aí um compilado. Vamos dar uma olhada aí. Por favor. Ô, Joel, manda um abraço pra essa pessoa que tá atrás de você. Você queria matar as pessoas de fome? Burguezinho, burguezinho. A sua empregada se mandava atravessar a cidade, né? A sua empregada se mandava atravessar a cidade. Burguezinho. Colocava ela de uniformezinho branco aí e falava Fica em casa, fica em casa. O Brasil tem exemplo de grandes jornalistas. São esse Fábio Zanini, Patrícia Campos Mello, Vera Magalhães, Miriam Leitão. Grandes jornalistas. Cala a boca, rapaz. Você tá louco? Você tá louco, meu. Jornalista. Você é um jornalista. O cara prendeu... Não importa se você gosta ou não. Eu também não gosto. O cara prendeu o jornalista. Mas você tá ouvindo o que eu tô falando, Emílio? O cara prendeu o jornalista. Você tá ouvindo o que eu tô falando, Emílio? Emílio, você tá preso. Você tá defendendo. Você tá ouvindo o que eu tô falando, Emílio? Cachorro bom é cachorro que morre. Eu acabei de falar o seguinte aí. Isso aí não vai deixar saudade, não. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa saída do Joel Pinheiro, da Jovem Pan News? Você gostou ou não gostou? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom, pessoal. Já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Capão.